Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link tá na descrição e é um puto de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Jonas Nascimento. Fala um pouco do orídeo na melancia. E como prevenir. Bacana, Jonas. Ó, Jonas, fala pra gente de onde que você tá falando depois, ó. José Damião Ferreira, de Quirinópolis, no Goiás. Um abraço pra turma do Goiás aí. E aí tem produtor bom, hein? Muita gente fera aí na melancia aí, tá, José? Bacana. Deixa eu tentar responder a pergunta aqui do Jonas com relação ao orídeo. Jonas, a verdade aí, na própria pergunta sua aí, cara, já tem um pouquinho da resposta. Como toda pergunta inteligente, ela já traz um pouquinho da resposta. O orídeo, cara, ela é uma mancha foliar. Então, como que a gente faz pra controlar ela aí, cara? Manejo preventivo, Jonas. O que que eu, deixa eu pensar aqui, como que eu quero destacar aqui uma forma boa de você combater esse orídeo aí. Se você deixa esse orídeo avançar, Jonas, você tem um problema aí que ele é muito sério, porque ele faz o seguinte, ele vai destruir o tecido vegetativo da planta ali, ou seja, as folhas. A folha, ela é responsável por fazer o processo de fotossíntese, que é um dos processos mais importantes da planta aí. Então, é o seguinte, se você deixa o orídeo atacar e acabar com aquele tecido vegetativo, a parte foliar ali, você praticamente trava a planta toda e em questão de pouco tempo a planta vai acabar morrendo. Então, a maneira mais eficiente de você manter a sua roça livre de orídeo, em função da gravidade da doença, é justamente você manter um controle preventivo muito bem ajustado. Na hora que você for conduzir a sua lavoura, na hora de você fazer o planejamento da sua safra, é muito importante você já colocar no seu programa fitossanitário ali, produtos que vão trabalhar de forma preventiva ali, você fazer a rotação de alguns produtos, de alguns fungicidas que vão te permitir ter uma roça com um pouco mais, como que eu vou dizer, que vão te permitir você ter uma roça que está com um pouco menos de risco ali, porque os produtos vão conseguir te dar essa segurança maior com relação ao orídeo aí, aí se você fez o manejo preventivo e mesmo assim ele entrou, aí você parte para alguns produtos mais curativos aí, como por exemplo, os triazóis, tá bom? Aí tem diversas técnicas que você pode utilizar aí na hora de desenhar o seu programa fitossanitário, tá? Mas é importante você estar muito atento com relação aos controles preventivos, tá Jonas? Rotação dos fungicidas para você conseguir garantir que esses fungos, não, que o fungo do orídeo aí não vai entrar na roça aí, cara. É um bom manejo ali, você trabalhar com clorotolonil, são produtos ali, esses produtos que a gente chama de multissítios aí, tá? Eles funcionam de forma preventiva muito bem, tá bom? E depois se você tiver alguma dúvida mais específica, chama a gente no zap, lá que a gente acaba trocando uma ideia, tá Jonas? Muito boa pergunta aí também. Almir Pires, Almir, você está falando de onde? Vou responder a sua pergunta aqui, você manda para a gente aí depois, tá? Ele perguntou para a gente aqui, ó, a respeito da variedade, Ola Premium, é uma boa opção? Almir, é o seguinte, cara, eu já fiz até um short, se eu não me engano, e postei no canal há algum tempo atrás, o pessoal me perguntando a respeito da variedade Ola Premium. Como quase que é um costume aqui, sempre quando alguém me pergunta a respeito de variedade, eu costumo falar o seguinte, mais importante do que a variedade é o manejo que você vai conduzir a roça, tá? Então é muito importante destacar isso aí, Almir, mais importante do que a variedade é o manejo, não adianta de nada você comprar a melhor variedade do mercado e não fornecer condições para que aquela genética consiga performar. A verdade sobre a Ola Premium, ela é muito utilizada no Norte e no Nordeste aí, muita gente, muito produtor usa plantar ela. Ela tem características bem parecidas com a Top Gun, tá? Então é uma variedade boa sim, contudo ela não está nas cabeceiras de produtividade, mas é uma variedade muito boa sim, especialmente que ela tem algumas características que para o pequeno produtor é muito desejada, tá? Ela é uma variedade que ela é precoce, ela consegue ter, se você fizer uma boa nutrição, um bom manejo nela, você consegue ter bons níveis de produtividade e você consegue também ter um BRICS muito bom. Então a verdade, com relação a praticamente todas essas genéticas híbridas aí, é o seguinte, o segredo está muito mais no manejo do que na seleção da genética. A seleção da genética é importante, mas a gente não pode apostar na genética achando que a genética vai fazer mágica. O que eu quero destacar é justamente isso aí, tá bom, Almir? Fala do uso de herbicida, José Damião Ferreira. Ah, Almir, você fala de Açú, né, cara? Um abraço aí, a turma de Açú toda aí, bacana. Rosimar está na área aí também. Rosimar está perguntando aqui, cadê as sementes de melancia Manchester? Eita, está sumido mesmo, tá, Rosimar? Está difícil de achar, mas difícil mesmo de encontrar, até porque só está achando aí, na verdade, nos grandes polos produtores aí, tá? Tem uma turma de Teixeira de Freitas, depois, se você estiver precisando aí, manda um zap para mim aí, que eu consigo te indicar alguns fornecedores aí. Não sei se você vai conseguir comprar com eles, porque acaba que o pessoal tem segurado, por exemplo, o pessoal do Polo de Teixeira de Freitas, eles têm segurado a semente para vender para os produtores que já compram com eles lá e faz todo sentido, né? Então, eles só vão vender para a gente de fora aí, em uma situação que eles já tenham atendido os clientes deles lá. Então, isso aí é importante a gente destacar, tá, Rosimar? Agora, deixa eu responder a pergunta aqui do José Damião. Fala do uso de herbicida. Damião, é o seguinte, falar do uso de herbicida é interessante, porque a pergunta ficou abrangente, que eu não sei se você está falando mais especificamente para a cultura da abóbora, mais especificamente para a cultura da melancia. Eu estou entendendo que seja mais ou menos isso. Então, é o seguinte, com relação à utilização de herbicida, é um item bem crítico, tá, Damião? Pelo seguinte, você precisa utilizar aí alguns herbicidas seletivos, tá? Então, tem no mercado aí uma série de herbicidas que são seletivos aí, que você consegue passar, que não vai atacar nem a melancia e nem a abóbora. Porque como, por exemplo, aí, pode um fuzilade, selet, então, alguns aí, que eles são graminicidas, o que é que eles fazem? Eles vão matar só a folha fina ali, se ela estiver ali em condições na fase inicial, tá? Isso também é muito importante destacar. Não adianta você passar um pode, um fuzilade, um próprio, um selet, depois que aquele capim já está muito grande ali, que ele não vai ter tanta eficiência. Então, ele pode dar uma atrasada, mas não vai matar. Mas, se você fizer a aplicação desses herbicidas seletivos aí na hora certa, eles podem, sim, ajudar muito na cultura da sua lavoura. Então, isso é importante a gente destacar. Você tem esses herbicidas, mas eles são seletivos para pegar só folha fina. Quando a gente tem problema com folha larga aí, o herbicida melhor que a gente tem aí é o famoso enxadex, tá? Enxada mesmo. A gente não tem outra opção, não. E um ponto que eu quero destacar, Damião, é o seguinte. Eu estava conversando, inclusive, com um cliente meu essa semana. Ele chama o... Deixa eu lembrar aqui, cara. Eita, perdiu. Não esqueci o nome do rapaz aqui. Está bem na minha cabeça aqui. Eu esqueci. Ele é do Tocantins e ele estava com um problema lá de uma lavoura que sujou muito, tá? Muito sujo de mato. E a gente tem que entender o seguinte. Mato é problema, especialmente na cultura da melancia. Melancia não gosta de competição. Mato normalmente traz muito problema. Traz problema de doença. Traz problema aí com relação à produtividade. A gente tem que estar muito, muito atento com relação a mato. Roça de melancia, pessoal, para ser produtiva, ela tem que ser limpa. Não tem como. Não tem como a gente fugir muito disso aí, não. Roça de melancia tem que caprichar mesmo ali para a nutrição. Ela não ter competição nem de nutrição no solo ali, nem competição por insolação ali. Porque o sol faz toda a diferença para a melancia. Tá bom? Não sei se a sua pergunta era com relação a herbicidas para cucurbitáceas aí, tá? Mas como a gente fala mais de abóbora melancia, de cucurbitáceas no canal, acredito que seja essa a sua pergunta, tá bom? Roça não é brincadeira. Tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo, não, hein? Já estou avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso. E vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição. É um material que vai te ajudar muito a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON